E aí pessoal, Draco aqui com vocês e hoje estou aqui com mais um episódio aqui de Grave Joy Keeper E nesse episódio a gente já vai aqui começar então entregando aqui a quest do rato tá Que é a quest de levar o Necronomicon E tem esse que a gente pegou com um astrólogo no último episódio Então vamos lá conversar com o rato né Eu estou jogando aqui alguns dias aqui em off né, pra poder passar o tempo mais Mas tá bem de boa, tá? Então vamos lá Eu peguei aqui o Necronomicon Aqui o seu livro, rato Já estava esperando por isso, você é um cara de talentos inesperados Além disso, é imortal A vida não é justa Dá aqui o livro Vixe, o ritual é bem mais complicado do que eu esperava Medo do corações, fonte de sangue, convergência de pecados Nunca vou conseguir terminar esse ritual, nunca vou ver ele Não desista, eu também tenho uma tarefa muito difícil Sei o que você está passando Você só precisa acreditar em si mesmo, está tudo nas suas mãos Você é um bandido perigoso e sem escrúpulos Quem mais conseguiria realizar esse ritual além de você? Você está certo, odeio quando outras pessoas estão certas Ok, beleza, além de ajudar, incentivou o rato né Nesse caso parece que vou precisar de uma ajudinha Aquela história de um favor por um favor, sabe? Beleza Quanto é esse colar? Ele não tem colar ainda Sobre o ritual Como posso ajudar com o ritual? Gostaria de te ajudar com o ritual né? Vamos lá Parece aceitável Por mim Antes de mais nada a gente precisa se preparar para o ritual A gente precisa que esse lugar pareça tão assustador quanto o meu antigo orfanato Beleza Esse lugar precisa fazer meus seguidores tremer na base Mas ora Mas ora com quem estou falando Você fez uma ótima decoração na sua igreja Mas essa deve ser mais sombria Sem aquele monte de cruzes As cruzes me trazem mais recordações Outras coisas Vamos precisar de fonte de sangue para o ritual É melhor duas para garantir Certo, vou tentar Certo, vou tentar Onde eu morava tinha um feriado inteiro para essas coisas assustadoras O dia das bruxas Eu era bom nesse tipo de decoração Vou dar um jeito Coitado de você Então esse lugar precisa de 20 de decoração sombria E a gente vai fazer isso Não é tão difícil Não é tão complicado A gente já tem praticamente quase tudo pronto A gente vai ter que trazer aqui para baixo o que? Ah, isso não tem não Isso eu não tenho pronto não Mas caveiras eu tenho o suficiente Abóboras já plantamos Madeiras tem pronta Deixa eu ver Kit de conserto de pedra eu não tenho Pasta de polimento nem tenho Caveiras eu tenho um monte Então é só pegar pasta de polimento Pedra polidas e também Esqueci o resto Cara eu acabei de ver Já esqueci como pode Calma aí Pasta de polimento Ai tá, kit de conserto Kit de conserto, pasta de polimento e pedra Vamos fazer isso então Só que antes eu quero passar com vocês aqui Na parte de alquimia Porque nos últimos dias Eu acabei preparando algumas coisas para a gente Que foi fazer aqui a poção de cola e a poção de elixir de prata Tá Não é tão difícil fazer isso Você pode ver aqui que você vai precisar do pó da vida Que a gente usa para fazer o elixir de zumbi Isso aqui é a solução da vida Que você também consegue pegar bem facilmente Com as larvas Passando ela pelos extratores E essa aqui é a extração do caos Que é a mariposa no extrator também Ai você pode pegar aqui e fazer também o elixir de prata Que é com prata em si Pó de prata Extrato da vida Também solução da ordem Que é só uma variação diferente dos mesmos itens aqui Não tem muita complicação Você consegue fabricar por si mesmo E aí com isso Eu acabei passando ali para a bancada E já deixei prontinho aqui então Os infusores Para a gente poder estar colocando Então infusor de cola E também aqui infusor de prata Para a gente poder aumentar um pouco mais A qualidade aqui Dos nossos próximos zumbis Assim a gente já meio que já adianta um pouco mais Aqui nossa gameplay Deixa eu guardar Meu negocinho aqui que eu recebi de história E vamos então pegar os itens Os itens aqui né A gente vai acabar então nesse episódio Pulando uma semana né Vou acabar jogando uma semana em off aí Para conseguir então levar os itens para o rato né Porque nesse dia de hoje já não vai dar mais Porque vai acabar o dia daqui a pouco Opa eu vou ter que pegar também um pouco de areia Porque eu estou sem areia né Areia aqui mais Areia e barro e óleo Então tem que pegar algumas coisas aqui Em off por enquanto Acabou de tirar um zumbizinho aqui Na minha Na minha No meu negocinho Eu vou ali Só para cuidar dele Só que antes Deixa eu só pegar essas cebolas aqui E também Eu vou preparar os itens aqui Para a gente poder fazer Os itens que a gente vai usar Para fazer a decoração lá embaixo né Então eu vou dar um pequeno corte E já volto com vocês Só para não tomar muito tempo do vídeo Beleza Pessoal Voltando então aqui com vocês Peguei aqui um pouco de areia do rio Também peguei um pouco de argila Pedras Sangue Caveiras E eu acho que era isso Só que eu precisava Para fazer aqui então Os itens que a gente vai utilizar né Então para fazer isso Vai ser então primeiramente Faltar óleo Ai caramba Tá Mas meus óleos estão todos ali dentro Eu já vou pegar já Porque eu tenho na cozinha né Porque eu deixei para fazer Cebola frita Então eu vou pegar Dali de dentro Porque né Eu não vou comprar mais não Porque eu já tenho um monte pronto Deixa eu só coletar aqui Que isso realmente eu esqueci né Opa Meus pãozinhos são prontos Aqui ó Tem bastante óleo Tá vendo Deixa eu pegar uma metadezinha aqui de óleo Vamos levar lá para fora então Que a gente vai acabar utilizando Deixa eu guardar esses óleos aqui Guardar essas coisas Todas A todas aqui Porque assim eu deixo os itens Que a gente vai precisar realmente né Bom vamos lá então Primeiramente eu tenho que fazer então 5 E fazer umas 10 né Fazer 10 Fazer 10 pasta de polimento aqui Para a gente poder então polir as pedras Que a gente vai estar utilizando Tem que também fazer o kit de reparos Que eu não lembro muito bem Como faz o kit de reparos de pedra Que a gente vai fazer aqui embaixo Aqui eu acho Se não estou enganado Ou pode ser até aqui mesmo Onde eu estou aqui nesse Nessa bancada É que eu não lembro onde faz Deixa eu dar uma olhadinha Cinzel Armaduras Pasta de polimento Kit de conserto de madeiras Não Não é nesse local Então deve ser Neste daqui Kit de pedras tá Ele vai utilizar então Argila Perro simples E pedra Vou fazer uns dois kits aqui Eu sei que vai usar bem pouco Mas eu vou fazer bastante E aí depois eu uso para outra coisa Se precisar também né Deixa eu aproveitar que estou por aqui Deixa eu dar uma olhadinha Numa coisa que eu vi Que eu tinha um bloco de Aqui De ferro para fazer Já fazer logo de uma vez né Já deixa aqui no baúzinho Que aí quando eu lembrar Um dia Um dia quando eu lembrar Eu venho aqui E boto para fazer então O ferro ali Bom eu tenho também Algumas pedras polidas aqui ó Já tenho cinco pedras polidas Eu vou ter que fazer mais cinco né Se eu não me engano Eu faço por aqui Pedra polida ó Vou fazer cinco pedras polidas aqui Vamos fazer essas aqui Eu não sei se eu vou precisar de mais Do que eu já estou fazendo No momento aqui Mas se eu precisar de mais A gente volta aqui Porque vai sobrar então A pasta de polimento né A gente fez cinco a mais Porque eu não lembrava Só fui lembrar Quando eu cheguei aqui perto Dos baús Que eu já tinha Algumas guardadas Então vou deixar vocês aqui Beleza Eu tinha mais alguma coisa Para levar daqui pessoal Que eu realmente não lembro É isto É isto Está faltando alguma coisa Ah é a pasta de polimento Eu vou levar a pasta de polimento Eu não sei o que está faltando Eu vou levar também Prego Madeiras As vigas Que eu sei que a viga precisa E é isto Por enquanto Vamos lá Vamos então fazer aqui A reforma Lá no Doce lar Do rato Ah eu lembrei Ah eu lembrei uma coisa Que eu tenho aqui Deixa eu dar uma dormida rapidinha Com vocês Que assim O personagem Ele vai parar com esse Debuff Que ele fica caindo aí A energia dele né Bom beleza Tudo salvo Vamos então lá Fazer a reforma No lar do rato Aqui embaixo No local do ritual Belezinha Estamos chegando Aqui Cheguei Tá O que eu vou precisar Ah é pasta de polimento mesmo Hum Era para isso que eu tinha feito Eu não lembrava Mas tudo bem Vamos começar então Colocar aqui as caveiras Tem bastante caveira aqui Que eu peguei Nesse tempo todo Que eu estou jogando Ok Só isso Só duas Agora gasta aqui Mais um pouquinho Da parede do fundo Também né Para ficar bem estiloso Aqui O local Ah Fonte de sangue Ah Uma para cada lado Para girar É com R Tá Tem que pegar Mais cinco pastas De polimento E também tem que pegar Abóboras prateadas Abóboras prateadas Vamos usar aqui então Lar do cilar Abóbora prateada Eu tenho aqui Prateada Tem ó Vou levar quatro abóboras Porque eu não lembro Se era duas Ou quatro Será uma ou duas Ou alguma quantidade Assim Mas é isso Deixa eu pegar e fazer A pasta de polimento Que está faltando Isso aqui geralmente Eu faço em off Tá gente É que Como esse episódio Que é um episódio Que a gente vai fazer Algumas coisas mais De processamento E é bom eu mostrar Para vocês o que eu estou fazendo De vez em quando Só para a gente ficar Muito corte Muito Aparecer com as coisas Prontas do nada Beleza Tirou um corpo Ali embaixo também Que a gente já vai Dar uma olhadinha nele Certo Já vim aqui por baixo Mesmo Já vou Mexer no corpo Tá uma nebrina Aparecendo aqui no jogo Do nada A nebrina Deixa eu pegar E tacar em você aqui Então você conseguiu Coletar isso Quase deu para coletar Guarda você Guarda você As caveiras Ainda tem um pouquinho De caveira aqui Sobrando comigo Cadê? As cinzas Corpinho Corpinho interessante Para ser utilizado Deixa eu vim aqui Tacar isto aqui Beleza Só esperar um pouco Tá Eu estou cheio de tranqueiras Aqui Eu vou destruir Esse negócio Que eu não vou precisar Por enquanto Só para abrir um pouco De espaço Aqui no meu inventário Guarda Guarda Já tem bastante Acumulado ali Certo Falta mais um slot Aqui para completar Meu necronutério Que a gente tem Nove Tem oito de nove Ali Para a gente poder utilizar Vamos vir aqui Então Para a gente poder Então Terminar A construção Da fonte E com isso A gente meio que A gente vai conseguir Então Completar aqui Eu acho Eu estou achando Que eu vou ter que Encher a fonte A fonte ainda Ter que encher a fonte Ah Eu tenho que encher a fonte São dez sangue Para cada fonte Tá Para essa aqui Vai faltar um Eu ainda tenho As abóboras Esqueleto crucificado No caso É uma abóbora Só Posso colocar Posso colocar aqui Um E outro aqui Eu estou bem em cima De pó de pôr Né Vamos aí Posso colocar Outro aqui Tá Legal E você Lá na parede Dá mais um esqueleto Ok 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 A nossa missão É de chegar em quantos pontos Mesmo? Vinte pontos Vai faltar três pontos Que eu vou conseguir aqui Com a fonte Né Beleza Vou pegar mais um sangue Que é do corpo Que acabou de chegar E Por um acaso do destino A gente tem um corpo ali Que vai ter sangue Para a gente Completando então Os dez sangues aqui Né Que eu vou precisar levar Para a fonte E a gente meio que Completou A parte ali do rato A gente vai conseguir Fazer o ritual E com isso né A gente vai conseguir Avançar um pouco mais Na história Deixa eu já pegar Meu sanguinho Que sim Estou sem sangue Tenha sangue Eu só vou tirar o sangue Tá Depois eu faço Autópsia desse corpo Em off aqui Para coletar carne E as coisas Tudo mais Como vocês podem ver Tem um monte de corpo Aqui acumulado Que eu estou Evitando de trabalhar Porque eu ainda Vou ter que separar alguns Para fazer o zumbi né Ah E eu também posso Fazer uma coisa Com vocês Que eu acabei de lembrar Me deu um insight aqui Eu posso fazer também A bancada De De alquimia Que a gente usa Para fazer Os zumbis Botando alquimia negra Bom Legal Ficou bem legal Aqui ó 20 Então para quem quiser saber É desse jeito Que você tem que deixar Aqui o ritual Prontinho Para o rato Não é tanta coisa Assim Você vai precisar De umas 25 Esqueletos Crâneos Vai precisar De 20 sangues E mais pedra Pasta de polimento E também Os kits de pedra Para você poder Estar fazendo O reparo Aqui dessa parte E também as abóboras Não é tanta coisa Dá para se planejar E fazer bem de boas Isso aí Beleza Bom Deixa eu tomar um suquinho Vamos então Ali no nosso Necrotério Só para ver Se eu consigo Fazer essa bancada Nova aí Que eu acabei De lembrar Que eu poderia Fazer né Então Vamos vir aqui Deixa eu ver Se eu tenho liberado Também Essa bancada Que é a bancada De Embalsamento Acho que é Embalsamento 2 Embalsamento 2 Tábuas Peça de aço E Frasco cônico Já volto com isso aí Para a gente fazer Então Beleza Voltei E a gente está aqui Com os itens Vamos colocar então Aqui nossa Mesa de embalsamento 2 Isso mesmo É a mesa que eu preciso Para fazer embalsamento Aqui nos corpinhos Vou botar aqui no cantinho Dá para fazer até duas Para aumentar o processo De criação de zumbi Vai fazer a mesma coisa Que eu utilizei Na minha No meu vídeo De tutorial né Que lá é um outro save E lá eu tenho bastante Mesa de embalsamento Para fazer uma produção Em massa De zumbis E também para aumentar Também o nível E a qualidade Dos meus corpos Que eu vou enterrar No meu cemitério Falando em cemitérios A gente pode também Gastar um pouco Aqui né De tecnologias Pontos de tecnologia Opa Então como eu estava falando A gente pode então Aqui vir e gastar Um pouco de ponto De tecnologia Porque eu quero Liberar duas coisas Com vocês Tá Primeiramente Vai ser então Aqui a coleta De mármore Que a gente vai precisar Para começar A fazer reforma No nosso cemitério E também Eu quero pegar A automação Do zumbi Na mina Lá na mina Da direita Da parte de mármore Então vamos pegar Desbloquear Com isso Eu acredito Que eu consiga Então Automatizar Meus zumbis Na pedreira Então por que não Fazer isso agora Com vocês Deixa eu só ver Sobrou bastante Ponto né Sobrou bastante Ponto azul aqui Dá para pegar Algumas coisas A mais aqui Cervejaria Destilar Dá para fazer Pinga Fazer pinga Caramba Calma aí Deixa eu dar uma olhadinha Com calma aqui Isso é interessante Muito interessante Eu acho que eu vou Dar um upgrade Na minha igreja Vou pegar Aqui o banco De fé Desbloquear E também Vou pegar Aqui o castiçal Dois E o vitral Que vai ser Muito bom Para a gente Poder Estar evoluindo A nossa igrejinha Vai ser Muito Muito bom Isso aqui É decomposição E alquimia Zumbi Ah Isso aqui É para os zumbis Poderem trabalhar Na parte de alquimia Depois eu pego Isso aqui É 30 pontos Rapidinho 30 70 pontos Nesses dois Aqui Eu vou pegar Também Que eu vou Precisar Ok Então já volto Com vocês Para a gente Começar a fazer Algumas outras Coisas Aqui no jogo Calma aí Ok pessoal Voltei aqui Com vocês Então da pedreira Porque olha só O que eu acabei De fazer Eu fiz dois zumbis Aqui Eles não são De boa qualidade São bem Ruizinhos Na verdade Mas eles vão Ficar trabalhando Aqui na minha Pedreira Para a gente Poder ter mais Recurso Então vamos lá Vamos vir aqui E colocar Então para Sei lá O que eu vou fazer Eu acho que vou botar Um para pegar aqui Minérios Da mina Pode ser A gente vai botar Mais uma pessoa Para fazer coleta Então Vai ser Você mesmo Que é um Ruizinho Mas é o menos pior Isso Ok Então ele vai começar A coletar Depois desses zumbis Que são meio ruins Assim Eu vou Vou pegar eles E vou transformar eles Em zumbis Que vão ser Só carregador Porque carregador Ele não tem Um Não tem um Debuff Da velocidade De trabalho Bom Eu vou pegar aqui Também Zumbi Para trabalhar Na pedreira De mármore Então vou botar Aqui um Para a gente Será que eu fiz O lado certo? Fiz o lado certo Ok Então a gente vai começar A coletar Mármore Isso aqui também Beleza Então vai começar A ter aqui A coleta de pedra A coleta de mármore Já vou deixar Aqui setado Para o meu zumbizinho Fazer então O corte Da pedra de mármore Também né E para a pedra de mármore Eu preciso de madeiras Mas tudo bem Vou botar então Para cortar aqui A pedra de mármore Deixar infinito E vou trazer Algumas madeiras Aqui para cima Que são as cunhas De madeira né Cunhas de madeira Para deixar aqui Para o meu zumbi Poder então Fazer o corte E já mandar Tudo lá para baixo Para a gente Poder então Estar utilizando Na nossa base Zinha né Lá perto de casa Deixa eu só ver Uma coisa Eu tenho como fazer Um estoque Ah o estoque De pedras Preciso de mais Preciso de mais Madeiras Tudo bem Tudo bem Então vamos voltar Para casa Vamos para casa E aqui em casa Deixa eu só Deixa eu só preparar Então rapidamente As cunhas de madeira Eu já vou subir E deixar isso lá em cima Porque eu quero que Ainda nesse episódio A gente comece a fazer Um pequeno estoque De madeiras aqui Madeira não De pedras aqui Para a gente poder Então no próximo episódio Começar a mexer No cemitério né Bom Como vocês podem ver Hoje é dia do comerciante Eu estou com 23 moedas de prata Ainda não é o suficiente Para fazer A compra da licença De comércio Lá com ele né Que eu até esqueci o nome Da licença Deixa na moedinha Comerciante Alvará de funcionamento Tá Que é 50 moedas de prata Mas a gente vai fazer Isso aí muito em breve E amanhã Né Próximo dia Esse aqui Esse dia do comerciante Eu vou jogar em off Mas amanhã Próximo dia Dia do rato Vamos então lá Conversar com o rato E depois a gente Passa na cidade Para ver se a gente Consegue entrar Na cidade em si né Beleza pessoal Voltei aqui então Depois de uma semana Trabalhando aqui Fazendo um monte De coisa no jogo Vamos lá então Conversar com o rato né Dessa vez Para entregar aqui A qualidade né Do ritual dele né Que já está no nível 20 Que ele pediu E ele está aqui Esperando pra gente Então vamos lá Conversar com o mano rato Quanto ao colar Sobre o ritual Nossa Esse lugar é assustador Então o que você acha Desse lugar rato Fique impressionado Principalmente com essa Cabeça de abóbora Ó Coisa do Halloween Que mente doentia sua Ai ai Agora eu preciso de Seguidores devotos Também preciso de uma Espada Damascena Ah uma espada Com isso Como isso vai te ajudar Você vai ver É só você forjar E comprar uma No forte da montanha Ou comprar uma no forte né Eu posso comprar no forte também Beleza Beleza Então eu preciso de uma espada Ainda E preciso do caderno infinito Só que Ah eu achei que isso aqui Era outra Uma missão Continuação Do Necronomicon Mas é outra coisa Quando vai tirar Aquelas chamas Escrever a força As páginas desse caderno Nunca determinam Escrevo tudo Nesse caderno É muita página Já estavam cheias De texto Quando eu comecei Sempre me pego Imaginando o que são Todas essas anotações Será que quem escreveu Ela era feliz Sabe do que mais Eu vou conseguir fazer O meu ritual O caderno é seu Não vou precisar mais dele Ah ele me deu o caderno Ih quer dizer Ele não me deu o caderno ainda É quando eu tiver 100 De felicidade com ele Vai faltar 40 ainda Nossa É muita coisa Beleza Mas conseguimos aqui então Mais um pouquinho Andar aqui Com a nossa missão Do rato né Deixa eu ficar um pouquinho Parado aqui Que eu vou tirar uma Uma print aqui Para o nosso episódio E vamos lá Para o povoado Porque ainda hoje Eu quero ver Se eu consigo entrar No povoado né Então Eu sei que tem um caminho Por aqui A gente já vai direto Lá para a cidade E vamos tentar Entrar então No povoado Deixa eu só ver uma coisa Ah tá Tá aqui o ingresso Do povoado Achei que por um momento Eu tinha esquecido Mas não É por aqui né Isso por aqui Beleza Vamos descer Então E vamos ver O que vai acontecer Aqui né Conversar O caminho Para o povoado Está fechado Você precisa de um ingresso Para o povoado Aqui ó Toma Beleza Abriu a portinha E com isso A gente vai Morrer Sim A gente morre Quando entra no povoado A gente não tem a liberdade De passear Pelo Pelo mapa né Então Belezinha Voltamos para casa Carambolas Que diabos foi isso Acho que foi atingido Por um raio Quando eu estava Indo para o povoado Bem que senti o poder E a raiva antigo Corre Para cá Agora mesmo Parece que alguém Ou alguma coisa Com grande poder Não te quer no povoado Não tenho certeza Na verdade Tenho certeza De que Se você continuar tentando As coisas Acabaram mal Para você Mal do tipo Agora também Virou uma caverna Falante Mas eu preciso ir lá Para ter os itens mágicos Que eu preciso rastrear Eu preciso ir para casa Estou meio ofendido Por você estar tentando Me abandonar Mas como seu amigo Sugiro que você fale Com o rato No programa da igreja Já falei com o rato Ele vai conseguir achar Esses itens que você Quer Né Conhece o rato O rato é o bandidão E vai falar que a gente Tem que conversar com o rato De novo Então bora Deixa eu só guardar Minhas carninhas Porque eu estou fazendo Carninhas Para fazer hambúrgueres Vamos lá Aproveitar que hoje É o dia do rato E conversar mais um pouco Com esse mano rato Que nos últimos episódios A gente está meio que Falando bastante com ele Eu sinto que a gente Já está entrando aqui No mid game Para o finalzinho Do jogo já E aí meu amigo rato Rato Será que você pode Achar uns itens Para mim? Coisa no povoado Você pode achar Qualquer coisa Depois de Um espelho do orgulho Carvão que queima Para sempre E garfo sagrado Que negócio Mais esquisito Como você deve ter percebido Estou trabalhando Num projeto Muito importante Agora Eu sei Cara Eu sei Beleza Ele vai ajudar A gente Porque a gente Já tem nível De felicidade Com ele Bastante Então Dá-lhe Me ajuda aí Foi muito fácil Nem precisei Procurar para eles Na verdade Simplesmente Passei uma noite No bar do povoado Todas as informações Já estavam nos rumores Todo mundo sabe Que o bispo Carrega o espelho do orgulho Com ele Para todo lado Dizem que Tal espelho Ajuda ele A conversar Com o chefe Com o chefe Tá bom O guarda do aquisitor Disse que o carvão Que queima Para sempre É o artefato Mais precioso Do mestre dele Ele carrega No bolso Para toda parte Ele está sempre irritado Porque o carvão Queima o tempo todo Quem tem um garfo Um garfo salgado Eu falei Sagrado Salgado É o meu É o seu amigo O comerciante Aqui do povoado Geralmente a gente Só usa Colegas E as mãos Parece que Ajuda ele A muito Parece que ajuda Ele a comer muito A dicção Tá indo embora Obrigado rato Odeia essas coisas De cortesia Beleza Então Mais um pouquinho De missão completa Com o rato E com isso Pessoal A gente finaliza Mais um episódio Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse episódio Foi um episódio Meio ruchadão Pra gente conseguir Avançar mais Aqui na história Do jogo Porque eu sinto Que isso está demorando Bastante Mas como vocês Podem perceber A gente já está Entrando aqui Na metade Pro final do jogo A partir daqui Vamos começar A ter mais ligações Entre os personagens Coisas que a gente Vai ter que fazer E também DLCs Que a gente vai ter que Começar a participar De algumas cutscenes Para começar A pegar umas Recompensas bem legais Que vão ser importantes Para o nosso Desenvolvimento Aqui na série Beleza? Bom pessoal Então é isso Valeu Falou Não esquece De deixar aqui O seu like E também Se inscrever no canal Caso não seja inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau